Sinta o amor chegou E a noite vai se abrir Viva o momento bom Pra gente estar aqui Duvidas sempre estarão na cabeça Mas não devem nos deter Pra que a magia da vida aconteça E a gente possa seguir E as luzes do amor Levem o que é a dor E o mundo será um céu de estrelas E você o bom de se viver Last night Foi tão bom dançar contigo Dreamlight Nosso amor é nosso abrigo Me faz Teu mais uma vez Last night Foi tão bom dançar contigo Dreamlight Nosso amor é nosso abrigo Me faz Teu mais uma vez Oh no Oh no Olá Rachid Tá todo mundo te esperando Pra festa last night Tô no Brasil né mano Mas aí Se liga aí como é que tá ficando Aquele som Garota da pele de jambo morena Do porto ou Ipanema Oh você é problema A grande vilã da história Rouba a cena Sema pra qualquer novela Pra poesia mais bela Cidade ou favela Cinderela Azar do plebeu como eu Que caiu nos encantos dela Já era Então me leve não importa o lugar Desde que a gente possa dançar Outra vez Calar outra vez O resto do mundo Nós somos reis Hei de te fazer feliz aqui Sou teu enquanto a vida Ferme de ser feira E que a última noite Tenha sido apenas a nossa primeira Last night Foi tão bom dançar contigo Dreamlight Nosso amor é nosso abrigo Me faz Teu mais uma vez Oh no Last night Foi tão bom dançar contigo Dreamlight Nosso amor é nosso abrigo Me faz Teu mais uma vez Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Obrigado.